Estamos aqui na disputa Amador, com assentado, 22 duplas, vaga de 5 mil reais, vaga de 5 mil reais, primeiro de 20, primeiro de 20, 22 duplas. Vai disputar o XU na próxima semana lá em 2.000. Vai, vai para a sua terra, vai para a sua Bielena. Vem. Aí, o Maldonado, vai revozado, veja a representação, dois, vaga de 5 mil reais, 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 vaga de 5 mil reais. Vai, 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 vai. Agora... O que é isso? O campeão da premiação da etapa do campeonato, vai Danilo na esquerda, e a LN, Gideu ao seu lado, ele faz cabeça e agraçada. Valeu, hein? Aí o Nuno já tem volta, Fernando, que é grande, no nome da Forbes, Turmin. O Maduro e Partido, que hoje, Turmin quer volta, prepara o Pequeno. Alô, Pequeno, aqui tem o cara de Veno. E nós aqui, temos quando o Aracel de Serra, Caruru. Aí o Cavaleiro, o jeito novo, ele monta a aurora, o Togo, o pessoal, na fim, meia, vai fazer um pouquinho de 50 acervo. Aí vai viva pra vai, que é, na medida está caixada, mas tem toda a vida. E vai viva pra frente, vai viva pra frente, vai viva pra frente, vai viva pra frente. Vai voltar, meu vinho. Amanhã, Rúlio, aqui no time da volta, hoje, na manhã. Viva pra frente, aí vem o quarto melhor baqueiro da temporada. Então, o Nehquinho vinho a primeira vez, que ela vai passar pro V. Avalendo, avando. Aí vai, meu vinho, 27 da BRK, vai na cara do Boiv. Você vai tá com a capacidade no fã da capital, tá aqui na linha, ali. Berlim Bora para, retornar para gentileza Esse santo é para o Bebê ai vai gostar bom que vai nos ir na representação que nos toma para que com o delicado da santana que me vota nos vamos oi ah no E aí O que é o Pedro? A representação de Biserro já faz resumir a morta, é o time da casa. Jorninho Pinal está fechando a marca Marlesinha da Fulmini. Vai Pedro da Fulmini no cima. Vai montando a animal, Toro Rocha, produção Rocha Diego. É o time da casa, a marca da Jorninho da Fulmini. Vai ter que ir para a marca Marlesinha da Fulmini. Vai ter que ir para a marca Marlesinha da Fulmini. Vai dar o trabalho, Jorninho da Fulmini. Cachorzinho, Londanda, KVV, a terra da Fulmini virou a vez. Vai correr, vai correr. A Mazzalda Roldão está valendo. Vai, vai. Aí o Jorninho que vai descendo, vai marcando o Bumô. Que é presente agora, filho aqui da Fulmini da Fulmini. Aí vai Jorninho para baixo, a canta no chile da mão. Vem, 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 vem. É. A Mazzalda precisa começar a fazer o time que eu estou na cara. A falta de vida, a gente está fechando a marca Marlesinha da Fulmini. O Tassi e o Ceguina. O Tassi e o Ceguina. O Tassi e o Ceguina. O Antônio da Fulmini é uma boa noite. O Tassi e o Ceguina. 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 A Mazzalda. O Tassi e o Ceguina na Ceguina sepiva a marca Maral. Que é o Ceguina na Ceguina. Do Tassi e o Ceguina na Ceguina na Ceguina. É para o mal! Loíro Ravaleno representa o gol sem nome da belíssima capital Maceió vai concursar, Pichado do Sulado estamos na final Categória Amador Daqui a pouco vamos ter o segundo gol da Sénor Régui! Para o loiro, vai para o Zê na Lua e trabalha a vitória! Hoje tem guardavel, vai descendo na lei que a glória é da linha. Aí que a Brasileira vai marcando, vai montando o tipo, a matalha, retorna a Gênesis, a gente está lá descendo. Aí que a volta do Maceió, que prepara com o final, prepara só para o final. Se vem ali. Aí vai a Guiafim desvirando o Capricho, a mão com o Norte, ele vai na calda do Boi. Vai ali. Em nome da capital de Alagoas, Maceió, clínica, insacrada, é Mr. Maris, que chica do Açúeiro. Vai lá, hein? Vai lá, mandando uma, vai no Bajajinado, vai no Bajajinado. É o que fizeram, vai no Bajajinado. A gente vai ficar voando, vai no Bajajinado. Aí, Cacias, oito, fizeram o modo errado, Maceió Gênesis. É o líder do campeonato do Bajajinado, em volta ao Vásteria, o líder. Pontoando aqui no Rubinho, na porta em busca dos 50 pontos, para aumentar a pontuação em relação aos demais. Vai pra fora, Cacias, o olho doote. Falou! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?